O Instituto Chico Mendes regularizou 3.757 hectares de terras no Parque Nacional da Serra da Canastra em 2024. As áreas que passaram do domínio privado para o público referem-se às desapropriações amigáveis de dois imóveis com áreas de mais de mil hectares no interior da unidade de conservação com recursos da compensação ambiental e outras áreas doadas ao ICMBio na modalidade de compensação de reservas legais. Bem, de acordo com Paola Ribeiro, servidora do Parque Nacional, que está à frente da regularização fundiária, a compensação de reserva legal é um importante instrumento e compõe a maior parte desses processos, permitindo a aquisição de imóveis sem custos para a União. Ainda de acordo com a servidora, a regularização fundiária é essencial para garantir a proteção da unidade de conservação, que preserva uma área significativa do bioma cerrado e várias nascentes importantes das bacias dos rios São Francisco, Araguari e Rio Grande. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado em abril de 1972 com uma área total de aproximadamente 197 mil hectares. Ainda na década de 70, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, promoveu a desapropriação de uma área de 71 mil e 525 hectares, que até 2010 era a única parte regularizada do parque. A partir de 2010, o Instituto Chico Mendes retomou a regularização fundiária no Parque Nacional, com aquisição de imóveis por meio de compensação de reserva legal e desapropriação amigável. Atualmente, a área regularizada da unidade de conservação é de 97 mil 662 hectares, que correspondem a 49% da sua área total. Bem, o Parque Nacional da Serra da Canastra abriga várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o pato-mergulhão, a águia cinzenta, o lobo-guará e o gato-palheiro. Os campos rupestres também abrigam espécies vegetais únicas e pouco conhecidas, sendo um amplo campo de pesquisa com espécies novas descritas recentemente. Além disso, o Parque Nacional possui paisagens icônicas do Cerrado Mineiro, como a Cachoeira Casca Danta, a maior queda d'água do rio São Francisco, com 186 metros de altura. A região também é conhecida nacionalmente pelo queijo canastra. Obrigado.